Você sabia por que dizer não é mais fácil com o OKR? Neste vídeo, quero contar uma das tantas vantagens da adoção do OKR na agilidade organizacional. É certo que querer fazer tudo de uma vez é quase impossível. Mas quando se define nos objetivos anuais de uma organização, a tendência é querer fazer tudo. Então, saber priorizar estrategicamente é um dos desafios de qualquer empresa e para ter sucesso nisso, é importante saber dizer não. Um dos pilares fundamentais dos OKRs é justamente o foco. Muitos objetivos diluem e dispersam o esforço das pessoas. Todos os envolvidos devem dedicar tempo em cada processo OKR para encontrar o que mais importa. Tendo foco, é criado uma disciplina para garantir que a sua empresa direcione toda a energia no que trará maior retorno. Falar sim para uma ou outra atividade é sempre mais fácil. O desafio está quando se vê decidir não porque essa atividade não está alinhada com seus objetivos. E principalmente porque estará faltando o compromisso assumido por todas as pessoas da equipe. Portanto, se não estiver adequada ao que é importante nesse momento, deve ser um não e não vai precisar de nenhuma explicação adicional. A autonomia de poder falar não é primordial para uma equipe de alto desempenho. Os OKRs são uma forte proteção contra os preconceitos e às vezes estabelecidos hábitos que ajudam a dizer sim quando realmente precisam falar não. Os OKRs também são um recurso útil para esclarecer funções, para ter uma informação sólida, resistir a esse sim quando deve ser não. Então, as pessoas precisam falar isso com toda confiança para uma oportunidade que não está relacionada com os objetivos desse momento. Os OKRs permitem às organizações se manterem focadas nos seus objetivos. E essa autonomia de poder dizer não com confiança conduzirá sua organização para o próximo nível. Também porque um não não deveria durar para sempre. Esse não significa simplesmente adiar para o próximo ciclo OKR. Implementar o OKR na sua empresa vai ajudar na tomada de decisões com base nas informações confiantes, permitindo liberar aos envolvidos para se concentrarem no que realmente importa. Por isso, falar não é muito mais fácil com o OKR. Colocar foco no que realmente importa. E para definir o que realmente importa, precisará incentivar aos líderes e colaboradores fazendo algumas das seguintes perguntas. Quais são os temas mais importantes para o próximo ciclo OKR? Quais serão essas prioridades? Os colaboradores, em que devem concentrar seus esforços? As equipes devem se comprometer com as escolhas e definir as ações necessárias. O que realmente importa deve ser a bússola para a tomada de decisões certas. Por isso, John Doerr diz, Um sistema eficaz de estabelecimento de metas começa com um pensamento disciplinado no topo, com líderes que investem tempo e energia para escolher o que importa. Uma empresa ou pessoa não pode fazer tudo. Portanto, um conjunto excelente de OKRs deve indicar quais são os temas essenciais para serem feitos, respondendo a um plano de ação e a um prazo estipulado. Os OKRs simplesmente falados não resolvem, não é o suficiente. Assim, o CEO da Intuit, Bill Campbell, falou, Quando você é o CEO ou o fundador de uma empresa, precisa dizer, É isso que vamos fazer. E precisa ser, então, você mesmo o exemplo do que fala. Pois quando você não é o exemplo, ninguém vai seguir as suas instruções. Então, hoje, a palavra de ordem é adaptabilidade. Por isso, implantar o OKR na sua empresa vai gerar uma cultura de adaptação para enfrentar com maior agilidade o desafio deste mundo em constante transformação. Então, para conhecer mais sobre o OKR, verifique na nossa agenda as datas do Workshop OKR Agile Coach e participe. E se quiser assistir mais vídeos para conhecer sobre o OKR, assine o nosso canal de YouTube. Então, espero você no próximo Workshop OKR. Grande abraço! Tchau! 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 Tchau!